Na região do Vale do Rio Doce, uma operação policial resultou na prisão de quatro homens. Segundo as investigações, o quarteto é suspeito de integrar uma organização criminosa que atuava na cidade de Sabinópolis. A reportagem está aqui, pode balançar. Ainda era cedo quando os agentes da Polícia Civil foram às ruas para cumprir cinco mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão contra uma associação criminosa que atuava em Sabinópolis, no leste do estado. A ação faz parte da Operação Ego, que foi deflagrada com o apoio da Polícia Militar. Quatro homens com idades entre 34 e 47 anos foram presos. Essa operação é derivada de investigações que apuram os crimes de roubo, extorsão, tortura, tráfico de armas e associação criminosa. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Dois criminosos armados e encapuzados chegaram até a casa da vítima em uma moto. Eles torturaram um homem por oito horas e o obrigaram a entregar a senha de um cofre que guardava armas, munições e dinheiro. Foram meses de investigação até que a polícia conseguiu identificar, localizar e prender quatro suspeitos. Um quinto homem ainda está foragido. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes endereços de Sabinópolis. A operação resultou na apreensão de alguns materiais utilizados para a prática criminosa, como um revólver calibre 32, 12 munições de calibre 32, uma grande quantidade de drogas, materiais utilizados para a traficância e seis pássaros da fauna silvestre. O tenente Roger Pacheco, da Polícia Militar de Meio Ambiente, explica que seis pássaros da fauna silvestre estavam sendo mantidos em cativeiro e foram resgatados. O cativeiro ilegal de animais silvestres, de todas essas aves aqui que estão sem anilha, não tem registro nenhum, é considerado crime, de acordo com a lei de crimes ambientais. Então esses animais agora, nós vamos recolhê-los, vamos passar por um médico veterinário habilitado, ele vai fazer toda essa avaliação para a posterior soltura no seu habitat natural. Os presos foram levados à delegacia e em seguida encaminhados ao presídio de Goiães. Eles podem responder pelos crimes de associação criminosa, comércio ilegal de armas de fogo, roubo, extorsão, tortura e tráfico de drogas. Obrigado ao Sábio Scarabelli, viu que a gente está mostrando uma sequência aqui de operações, né?